Música Oi meninas, tudo bom? Hoje eu trouxe uma maquiagem mais diferente que é num tom de azul, bem lindo assim e eu trouxe ela porque a gente está daquela nossa zona de conforto de maquiagem marrom, maquiagem preta maquiagem marrom, maquiagem preta então hoje eu trouxe essa que é um pouco mais diferente é bem colorida assim e eu gostei bastante do resultado e eu espero que vocês gostem também então vamos começar o passo a passo Bom, hoje primeiro nós vamos pegar uma fita ou um micropor, que é o que eu estou usando no caso e vamos colar aqui quente aqui ao nosso olho até o final da nossa sobrancelha e lembrar de deixar igual o outro aqui, tá? pra não ficar um pra lá e um pra cá feito isso agora nós vamos iluminar abaixo da sobrancelha e eu vou usar essa paletinha aqui pra se forrar e vou usar essa sombrinha aqui sombra branquinha aqui pra iluminar agora eu vou pegar um tomzinho de marrom eu vou usar esse aqui da Vult não reparem as minhas unhas que elas não são nos melhores dias mas eu vou usar essa aqui da Vult é a cor 07 e vou passar acima do nosso côncavo até onde a gente iluminou agora a gente volta com aquela sombra que nós iluminamos pega um pouquinho dela e passa assim misturando eles dois as duas cores pra não ficar marcada aquela marca assim agora eu vou pegar esse duo de sombra da Vult também é a cor 11 e eu vou usar esse aqui mais douradinho pega um pouquinho dele e nós vamos marcar o nosso côncavo encontrando com o marrom agora a gente pega o corretivo e nós vamos passar em toda a nossa pálpebra móvel agora eu vou usar esse aqui teto de sombras da Frenza ele não tem nome assim a cor mas é assim esse aqui tem tom de azul aqui e eu vou usar esse segundo aqui eu vou começar usando com uma esponjinha mesmo esse até veio nessa palitinha e pega bastante produto e a gente vai aplicar em cima do corretivo não é esfregar é aplicar mesmo depositar a sombra na pálpebra e agora eu vou pegar esse pincel lápis só pra dar um acabamento aqui no comecinho do olho do olho agora a gente pega um pincel mais fofinho e a gente vai esfumar onde ficou a marcação do azul agora a gente volta com aquela sombra dourada e eu vou pegar aqui e eu vou pegar aqui o meio que tinha passado agora eu vou pegar aquelas palitinhas 3D da Jasmine e vou usar esse azul aqui e vou usar esse azul aqui e vai esfumar aqui eu vou pegar com a esponjinha também e vou aplicar em cima desse azul agora eu vou pegar essa palitinha aqui da Eudora e eu vou usar esse tomzinho aqui de lilás e eu vou pegar um pincelzinho que ele é de esfumar mas ele é mais fininho vou pegar essa sombra lilás e vou passar aqui no nosso côncavo agora a gente vai tirar o adesivo agora a gente vai pegar o lápis preto e nós vamos passar bem na nossa linha d'água mesmo a gente volta com a sombra azul com essa daqui e a gente vai esfumar aqui embaixo na nossa linha d'água agora eu vou passar o delineador hoje a gente não vai fazer aquele delineador gatinho a gente vai parar aqui bem no finalzinha do olho mesmo agora eu vou passar o rio agora eu vou terminar a pele eu vou usar a base da Mary Kay o meu pote sempre da Vult pro contorno eu vou usar a minha sombra a 07 e o iluminador eu vou usar esse aqui da Dylos e a Dylos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou pegar um pouco do iluminador e vou passar aqui no cantinho do olho Como o olho é bem chamativo, hoje eu optei por um batom bem clarinho Eu usei esse aqui da Natura Faces É a cor... Rosa nude Ele é um nude bem clarinho assim, só pra dar um brilhozinho mesmo Bom meninas, e é isso Essa foi a maquiagem de hoje Ela é mais diferente, sai daquela nossa zona de conforto E eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo